Na verdade amiga, com ele o coro come Se tem briga vou é fone, mas o beijo é solução Eu não imagino um moleque to contra a louca Dançando com pouca roupa, é muito pro meu coração Adoro quando você tá com o corte do jaca Só pra ser leventinha, por nós ir pra trás De rolê na favela com a sua princesinha É o casal bravo passando e as novinhas Polando, pode olhar, pode secar, tô nem ligando Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal está ali, vamos me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem, é uma viagem Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal está ali, vamos me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem, é uma viagem Faz a cruzada, rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz a cruzada, rabisca pro lado E dá beijinho no brinho Faz a cruzada, rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz a cruzada, rabisca pro lado Beijinho no brinho Na verdade amiga, com ele o coro come Se tem briga vou é fone, mas o beijo é solução Eu não imagino um moleque Tô contra a louca dançando Com pouca roupa, é muito pro meu coração Adoro quando você tá com o corte do jaca Só pra ser leventinha Fora a ziva atrás de rolê na favela com a sua princesinha É um casal bravo passando E as novinhas bolando Pode olhar, pode secar Tô nem ligando Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal está ali, vamos me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem É uma viagem Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal está ali, vamos me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem É uma viagem Faz a cruzada, rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz a cruzada, rabisca pro lado E dá beijinho, nombrinho Faz a cruzada, rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz, faz, faz a cruzada, rabisca pro lado Beijinho, nombrinho